e estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal global Rafinha oficial bom Rafinha vai estar avançando contra a equipe MTX contra a MX... eu não percebi fiquei abrigado agora nessa então vamos aqui começar o jogo uma bomba elétrica foi lançada Rafinha avança leva tiros mas não morre é imortal como vocês já sabem e morreu bem nessa parte que eu fiquei bem raivoso para dizer a verdade bom estamos aqui outra vez esta que é o amigo mas nada demais vai continuar avançar paga na arma mostra as armas lança uma granada para lá para dentro lançou agora vai se fugir vai fugir e vai fugir vai fugir vai fugir vai vai se esconder e vai acampar vai esperar que o inimigo chegue e vai ver se o inimigo chega não chega o amigo avançou mas não apareceu ninguém vai avançar agora o inimigo tenta avançar mas não consegue vai dar a volta Rafinha apercebe-se e avança para o bombe a Rafinha Rafinha esfaqueia do nada continua para frente mas o inimigo ataca por cima e morre Rafinha inimigo fica raivoso quer dizer o Rafinha fica raivoso perdão a palavra Rafinha atira a bomba por nada e morre com a sniper de águia Rafinha já começa a ficar nervoso pausa o vídeo mostra o vídeo e eu começo a atirar a bomba começo a esfaquear a atirar a bomba Rafinha vai se esconder vê que não aparece nenhum inimigo e avança avança não vê nenhum inimigo nenhum e avança de novo vai se esconder vai tentar ver se pega algum inimigo mas não pega ninguém tipo não paga mas é um inimigo não é e morreu com M4 a 1 fica seguindo M4 a 1 pausa o vídeo de novo e continua o vídeo de novo eita Rafinha está ficando brabíssimo então fica 13 a 0 impressionante esse jogo foi emocionante olha como é que Rafinha não consegue Rafinha está ficando brabíssimo mas é impossível de ganhar meu deus do céu vamos para a segunda partida bem como podemos ver Rafinha fica tudo enraubado e cria a sala vai criar a sala de robótis com nível hard tenta por sniper mas decide ficar com rifle vamos por 60 desculpa aí 60 e decido pôr no pé lá para passe para ninguém entrar porque quero treinar né como é costume vamos ver aqui vai de sequinho vai de sequinho oh meu deus já morreu véi pronto Rafinha fica brabo e começa a matar pela primeira vez morreu de novo atenção isso é nível hard tiro na cabeça avança meu deus será que vai ser mão de um tiro meu deus do céu eita rapaz está morrendo muito bem Rafinha mata de novo Rafinha curraza e mata dois Rafinha avança e mata e morre meu deus do céu meu deus do céu nossa senhora ai morreu de novo Rafinha fica bravo de novo tenta fazer meu deus do céu sniper mentira mentira que vai matar mentira ai morreu Rafinha vai de sniper matou ainda recebe um feixe dourado meu deus do céu este jogo está insano Rafinha brando de novo decide que vai decidir que vai com a dragon light e mata dois decide ficar com a dragon light dois mas morre com a scar fica bravo e esfaqueia o gar caderno esfaqueia não eita caramba e vai matar todo raivoso meu deus do céu que é isso bota o replay aí baggy nossa senhora Rafinha avança de novo Rafinha mata pela terceira vez Rafinha está a questão desse jogo parece que está bem e nervado e morre com a arma que eu não sei quando é Rafinha mata tenta matar mas meu deus do céu Rafinha está insano mas morre com a scar de novo parece que Rafinha tem um azar com a scar e a tentar atacar de novo mas dois versus um é impossível matar se for profissional consegue quer dizer ele é profissional tipo o profissional é que está a falar e mata a terceira vez atenção e morre pelas costas com as costas o qual odeia mais meu deus do céu pegue Rafinha fica raivoso e lança granada porque ficou desesperado e não sabe o que fazer e morre com a scar de novo Rafinha está ficando bravíssima e tira-me na cabeça Rafinha avança vai avançar de novo pula e tem um gajo e mata pela terceira vez e morre pela segunda vez e vai avançar sapondecto killer e morreu de novo parece que esse jogo está sendo difícil e será que vai conseguir matar os dois será será meu deus do céu matou pela terceira vez aklwi olia obrigada ah matou pela terceira vez agora é que a vi matou na cabeça quarta aqu countries o almoço e respeita aquilo professor mas esses dos joelos estão in .mei Deus do céu opão pela segunda vez e não sei o que fazer mais ou morreu de novo Rafinha se eles ficam bravos E dois vezes e um de novo. Vamos ver se consegue. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, morre com esse cara de novo. Rafinha está insano. Meu Deus bugou. Mas matou. Até rimou. E toca avançar. Agora vamos matar esses dois. Mas é impossível. Matou pela segunda vez. Mas não vou conseguir matar o outro. O outro. Desesperadamente. Como é um robô. E tenta avançar. E matou os dois. E um tiro na cabeça. Meu Deus do céu. Oh meu Deus. Será que ele vai matar ou não? Oh meu Deus do céu. E tenta avançar. Tenta avançar. Tiro na cabeça. E não quase. Tiro na cabeça. Tentar dar um tiro na cabeça. Mas não consegue. Morre com esse cara. Tenta avançar. Mas dá-se ao peito. Meu Deus do céu. Tem que treinar. Mas é para o campeonato. Que estou a ver. Porque para o campeonato assim não pode ir. Senão será desclassificado. Desclassificado. Perdão a palavra. 50 subos e até o final deste ano. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça. Pela segunda vez. Ralfinho. Dessa maneira pode ser convocado para o campeonato. Mas morre na mesma. Morre para secar de novo. Tiro na cabeça. Morre de novo. Tiro na cabeça. Esfaqueia na cabeça. Meu Deus do céu. Morre para secar de novo. Está lendo aí. Oh meu Deus. Ai meu Deus do céu. Ganha da granada e roubou sobrevive. Ralfinho tudo bravo. Mata na cabeça. Pela segunda vez. Tira a granada para nascer para onde. Tenta ver. E tenta matar. E não matou. Foi sorte da Ralfinha. Mas para a próxima vez que has de conseguir. Meu Deus. Foi preciso falar. Foi preciso falar. Meu Deus do céu. Quase na cabeça. Meu Deus. Não sei se foi pela segunda vez. Mas tem. A triga da granada. Ralfinha toca a jogar a série. Senão não vai chegar a convocada para o campeonato. Meu Deus. Meu Deus. E morre pela cabeça. Meu Deus do céu. Tiro na cabeça. Impressionante. Esfaqueia no peito. A tira a granada. Sabe que o inimigo está ali. E o inimigo não morre. É imortal. Não sei como. Mas avança de novo. A tira a granada. Fica desesperadamente. Sem fazer o que fazer. E tanto para avançar. Meu Deus do céu. Nossa. Morreu. Será que a Ralfinha vai conseguir? Matou um. Matou dois. Matou três. Meu Deus do céu. Este cara está raivoso. Mata pela quarta vez. Mas decide ganhar. Vão matar que... Faltam só dois. Meu Deus. Esfaqueia o inimigo. Mata pela quarta vez. 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 Falta o Salmo! Será que vai conseguir? Será? Meu Deus! Rafinha será convocado para o campeonato! Próximo vídeo vamos ver se foi convocado ou não! Tchau, tchau!